Olá, hoje venho a falar do karma. Para o Dr. Grabovoy, o karma não existe. Cada vez que eu falo disso nos cursos, as pessoas ficam revolvidas e começam a perguntar como é que não existe, como não vai existir o castigo para as pessoas, a punição para as pessoas que fizeram alguma coisa má. Eu vou tentar explicar aqui a questão para que você compreenda por que o karma não existe. Para o Grabovoy e para tudo, deveríamos saber que somos uma unidade. O exemplo vem claro, meu corpo, meu organismo, é uma unidade toda. Então, se eu faço dano na minha mão esquerda com a minha mão direita, a dor não vai ficar só na mão esquerda, vai ficar em todo o organismo, incluindo a mão direita, porque é parte do organismo. Compreendeu? Então, quando alguma pessoa fala do karma, ele está falando que se você faz mal para alguma pessoa ou para alguma coisa, para algum ser neste universo, você vai receber o mesmo, de alguma forma, por o dano que fez. Mas não é assim. Você já está recebendo esse dano em si próprio, ainda que não seja conhecedor disso. Porque você e aquela pessoa ou aquele ser que você esteve danhando, que você está a fazer mal, não é separado de você. Porque se todo é um, não pode existir o karma, pois cada vez que eu faço alguma coisa, estou fazendo para mim mesmo. Então, vamos deixar de pensar na separação, vamos deixar de pensar na individualização e vamos pensar na unidade. Então, o que você quer para você, faça isso. O que você quer ganhar, o que você quer ter em sua vida, faça isso, trabalhe para isso. Mas não ache que vai receber um dano se você faz mal, porque o dano já está recebendo você e tudo, o universo, pois somos um, só um. Então, o karma traz consigo o medo, e o medo é a ferramenta de controle mais grande, mais poderosa que tem desde há muitas e muitas gerações. Então, não fale mais disso. Comece a trabalhar, comece a fazer o que você quer para você. Sempre para o bem sua e o bem da macro salvação. Então, se você gostou deste vídeo, por favor, curta e partilhe com todas as pessoas que achem que podem gostar e que achem que podem ajudar. Vemos, vemos no outro vídeo. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.